Bom gente, hoje aqui no Walmart eu vou mostrar pra vocês a parte de berços, colchões, trocadores, essas partes assim, tá bom? Aqui a gente tem um bercinho nesse modelo, tá? Esse modelo tá sendo muito comum aqui, muito usado E ele tá saindo no preço de R$139,00 Aqui ó, a gente tem capinha, trocador, aquele igual que eu comprei pra Chloe, sabe? A capinha tá saindo de R$9,98 O trocador mesmo tá saindo de R$19,98, igual aquele Que eu comprei pra Chloe Esse aqui é diferente, ó, ele é como se fosse um colchãozinho É, num formatinho anatômico pra conforto do bebê mesmo Tá saindo por R$14,98 Bom gente, colchão aqui, os colchõezinhos aqui, tem de tudo preço, tá? Aqui ó, esses rosinhas que são uns mais grossinhos, assim, mais reforçado, tá saindo de R$79,00 Aí aqui desse lado a gente já tem outros Esses daqui a gente já comprei pra Chloe, eles são muito bons Eu lembro que tava saindo por R$49,00, ele tá até mais barato, ele tá R$39,00 São esses modelos aqui, eles são ótimos Esse modelo de bercinho, que é aquele modelo de bercinho da Chloe que eu já mostrei pra vocês lá em casa e tal E tem aquelas funções, né, que ele vibra, toca musiquinha, tem a luz e tal Ele tá saindo de R$79,98 Esse daqui já é um outro modelinho de cadeirinha, ó, pra ficar do lado mesmo da cama Esse aqui é o da Fission Prize, tá saindo de R$79,98 Esse daqui é um modelo muito comum de cadeira pra amamentar aqui nos Estados Unidos Eu encontro muitas casas, muita gente usa Tá saindo no valor de R$129,97 Bom, gente, aqui, ó, são as cadeiras de alimentação, tá? Aí tá saindo, ó, de R$109,00 Esse aqui já é um outro modelo de cadeirinha de alimentação também Da Graco, não, essa aqui é essa da Graco Essa aqui é outra marca Tá saindo de R$79,99 Essa daqui é um modelinho bem mais simples Tá saindo de R$34,00 Aqui não tem a da Camila A da Camila é uma da Fission Prize muito linda Que não tem ela Aqui esses modelinhos de berço que também estão usando muito aí no Brasil Esses modelos bem mais comuns Tá saindo de R$149,00 esse Esse outro modelo aqui também bem legal Tá saindo no valor de R$129,00 Esse daqui é um modelo de caminha muito comum Que eu já vi em vários lugares Ela tem a cabeceira bem bonitinha, assim, da minha Tá saindo no valor de R$59,00 E eu achei muito legal Porque tem uma coisinha aqui na frente, ó Tá vendo? Que é uma estantezinha de R$29,00 E é linda, olha Pra colocar brinquedos Aí tem umas caixinhas, assim, ó Que você puxa, põe um brinquedo, guarda Bem legal mesmo E sai de R$29,00 É a estante e R$49,00 a caminha Aí isso aqui estica Você põe o colchão normal O colchão de criança Linda demais Bom, gente, essa cadeirinha aqui é uma cadeirinha de balanço Bem parecida com aquela que a Chloe tem Só que, ó Tem um mobilizinho rosa Só que não tem um brinço Deixa eu ver Ah, tá ali, ó R$125,00 Bem ali embaixo Aqui, ó Nós temos uma outra cadeirinha também Muito linda E essa daqui é da Fisher Price Tá saindo Deixa eu ver o preço Essa tá saindo R$39,98 Aí tem uma outra ali em cima também Que tem outras funções Ali tem como se fosse os andajás Aqui também tem, gente, ó Bem legal Tá saindo por R$49,00 Esse aqui da Vila Sésamo Aí tem esse outro aqui Que é como se fosse um junteiro, sabe, ó Um junteiro Só que esse aqui é de uma outra marca É do Baby Einstein Ai, gente, é tão legal Tudo que é do Baby Einstein é muito fofo E esse aqui não tem preço Como a Chloe já tem o dela, né Então vai ficar aqui E dá vontade de comprar tudo E aí, gente, as coisinhas que estão aqui embaixo, ó Nem tudo tá em exposição Então não dá pra mostrar muito bem pra vocês Que não tem o preço Algumas coisas tem, outras não Mas tem muita coisinha assim, ó Cadeirinha, sabe Outros modelos Bersos eu achei muito poucos, assim E é basicamente isso que eu mostrei pra vocês aqui Que tem aqui no Walmart Não tem tantas variedades Aqui, ó A gente tem como se fosse um sofazinho de R$19,00